Olá, tudo bem? Meu nome é Tarcísio, sou da New Look Time. Hoje eu vou apresentar esse relógio da Cássio da linha G-Shock Mood Master, referência GWG-1000-1A3DR, relógio touch solar, caixa de resina reforçada, vidro de cristal mineral, pulseira de borracha reforçada, relógio realmente impactante, viu? Ele é resistente mesmo, relógio com a fivela e o passante da pulseira de aço, também bem mais reforçado, os botões laterais dele são maiores, muito bacana, esse relógio tem três sensores, pô, ele tem tanta função aqui que fica até difícil eu querer descrever todas elas, né? A tampa posterior dele, ela é parafusada e a resistência à água é de até 200 metros, né? O relógio realmente muito bacana, olha que legal a pulseira, veja aí que a fivela tem dois pinos de trava na pulseira, né? Então é muito legal, a iluminação também eu vou passar para vocês o vídeo aí mais para frente, mostrando porque aqui está muito claro, mas olha, esse relógio ele tem, ele é resistente à lama, ele tem luz de LED que eu falei, dupla, ele é movido a energia solar, ele tem, caramba, ele recebe sinal de via satélite para ajuste de horário de até cinco, de até seis países, igual o GW9400 que eu fiz recente, né? Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, Japão, China, é isso aí, rapaz, todos esses países, muito legal, né? Esse relógio tem uma tecnologia fenomenal, além disso ele tem a bússola, né? Digital, ele tem o altímetro, ele tem também o barômetro e o termômetro, o relógio, pô, com a hora mundial também, realmente é muito bacana, eu coloquei uma foto para ficar melhor a visualização, porque no vídeo não ficava muito bacana, mas olha aí, bem escuro, olha como ele fica também legal, é realmente muito bacana, e o relógio ele é muito grande, hein? Ó, colocando ele aí no pulso para vocês verem, olha como ele preenche bem o meu pulso, né? Ele é bem robusto, o relógio realmente é de medidas expressivas aqui, quer ver, ó? Ele tem 55 milímetros, mais ou menos, o diâmetro dele, mostrador com 35 e a espessura 17 milímetros quase, então ele é bem espesso, né? Também tem muita função e vários sensores fazem com que o valor fique maior também, né? Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo e se precisarem de mais alguma informação, entre em contato conosco. Muito obrigado e até a próxima, tchau!